E hoje eu começo falando principalmente dessa movimentação das bolsas. Início de mês, oscilaram demais os valores no início da manhã, mas permanecem firme. O que a gente percebe no mercado financeiro, que reflete aqui no mercado físico da região, é que a gente está com uma grande procura por cafés especiais, cafés certificados, por conta da segurança alimentar, a onda de vacinação começa a ter mais vacinação aqui na nossa região e a gente percebe uma preocupação muito grande do mercado consumidor, que sabe que vai ter aí menos oferta de cafés especiais no mercado. E você, cafeicultor, fique atento a esses movimentos do mercado financeiro que vão atingir também o mercado físico. Para a dona de casa, a nossa dica é, na hora de fazer o cafezinho, procurar aquele café que é produzido na sua região, na sua cidade, como eu sou e o estado. Quanto mais perto ele é produzido, mais fresquinho ele chega aí na sua mesa.